Conta pra mim um episódio que foi bem difícil pra você, que deu aquele start na sua mente. Fala um episódio assim que você disse, caramba, eu não quero passar por isso aqui nunca mais. Foi quando eu tive que decidir entre comer ou deixar meu pai comer. Tipo assim, meu pai já tava doente, aquela coisa toda. E a gente tava recebendo ajuda. E aí teve um dia que tinha pouca comida, sabe? Eu falei assim, não, não tô com fome, pode comer. Era eu comer ou deixar meu pai. Comer, sabe? E isso foi uma coisa que me marcou. Aí eu falei assim, nunca mais a minha vida eu vou passar por isso. E foi ali que eu comecei, que eu decidi que eu seria uma pessoa diferente, sabe? Eu era nova. Você decidia entre você comer ou você deixar uma outra pessoa comer. Então, isso muda, isso marca muito a sua infância, isso marca muito a sua vida. E eu lembro que meu pai falou assim, você me perdoa. Você tá passando por isso tudo. Eu era muito amiga do meu pai. Então, foi isso que me motivou a ser quem eu sou hoje. É ter uma vida melhor, é poder comprar o que eu quero comer, é poder dar o melhor pra minha mãe, pra minha irmã, pro meu irmão, que até hoje ele mora na roça. Então, tudo que eu tenho hoje, eu sou muito grata a Deus. E essa dificuldade, ela me mostrou que eu tenho que ser forte e que eu preciso ser forte. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti